Música Já de novo na área para mostrar para vocês o que acontece no caminho C17 Rua B do Conjunto Feira 10 Uma fossa estourou e já tem vários dias minando dejetos fecais Não só essa aqui como vocês estão vendo, como mais adiante nós temos uma outra também Com essas chuvas que vem acontecendo e isso é muito comum de outros bairros também E nada foi feito, pagamos um absurdo para a Embasa Mas a Embasa cobra um absurdo para a gente, mas não tem feito o seu trabalho como realmente deveria Aproveitar que nós estamos aqui com um morador que presencia constantemente essas situações E vamos saber dele como é que isso tem acontecido no dia a dia Como é seu nome meu amigo? Meu nome é Nélio Nélio é morador do Feira 10 há muito tempo? Morador, morador constante aqui, isso aqui acontece várias, várias vezes Minha sogra mora aqui do lado, muitas vizinhanças aqui, crianças Isso aqui tem idoso, aqui mesmo é na casa de uma idosa Já tem mais de uns seis dias que isso aqui está desse jeito aí Ninguém chega para resolver nada Cadê os vereadores daqui do bairro? Cadê vocês que não aparecem? É uma situação muito crítica, não só num local só Aqui mora uma idosa, nessa residência E essa situação permanece já seis dias Segundo o morador, né? Que essa situação vem acontecendo E aí meu amigo, me diga uma coisa A Embasa, que é responsável por esse tipo de problema Já esteve aqui para averiguar a situação e resolver? Até agora, está desse jeito aí Será que os moradores já denunciaram, já ligaram para a Embasa Para poderes virem? Porque eles só podem vir se o pessoal ligar Eles só vão saber que há um problema se alguém se manifestar e ligar Me diga aí Do jeito desse daqui, eu acho que a gente já deve ter ligado umas cem vezes aí Nada, é nada Eu quero dizer para a comunidade e para a sociedade Que isso não só acontece aqui Eu acabei de passar por isso ali na rua A também Eu não me recordo o nome do caminho Mas é próximo da Igreja Cristão do Brasil Um caminho próximo à Igreja Cristão do Brasil É um esgoto a céu aberto há mais de seis dias E ninguém toma providência Senhor Nélio, muito obrigado pela sua participação Como morador, uma pessoa que vivencia isso no dia a dia E eu quero agradecer também a vocês que vão nos assistir Que estão nos assistindo E até a próxima Obrigado, obrigado E tomara que agora, depois desse... Como é que fala? Dessa divulgação, que alguém venha, né? Ou em base Ou prefeitura Algum... Mas que resolva Algum órgão responsável, ok? Muito obrigado Tchau, um abraço a todos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri